A melhor política é a geração de emprego. A desordem urbana é uma tragédia, porque é um convite para o crime e para a criminalidade. A educação em tempo integral significa proteção aos jovens e melhora na qualidade do ensino, da aprendizagem. Sistema educacional brasileiro, toda vez que eu escuto falar sobre esse assunto, eu não sei se eu choro ou se eu dou risada. Porque imagina só, se a gente pode estar falando em desenvolver uma política de geração de emprego, em atração de investimentos, se a cidade está esburacada, se a cidade tem lixo, se os serviços públicos não funcionam. A gente está na contramão do mundo, precisamos mudar isso. Um tenta matar a tua reputação, o outro tenta te matar de verdade. Eu não vou me mudar da cidade de São Paulo por causa disso. O que eu vou fazer é com que eles se mudem. Eu vou só limitar o tempo, porque quando você me põe para falar de São Paulo, eu passaria dias aqui falando. Se você tivesse 30 bi em Salvador, Neto, daria só para o asfalto ou souberia para mais alguma coisa? Ah, porra. O Kim tinha pedido que eu viesse falar sobre reforma tributária, às 11, não dá, velho, sério. O prefeito tem que ser uma pessoa, primeiro, conhecida, né, gente? A gente tem que saber quem que é o prefeito. Pega a Folha de São Paulo da época, fazia uns editoriais que eu fiz dos bancos anti-mendigo. Então me diz o que é o banco pró-mendigo. Todos nós sabemos que a cidade está absolutamente largada. Já foram mais de 280 mil furtos e roubos só até agora. Só nesses meses que se passaram e ainda nem terminou o ano, a gente com certeza vai bater, infelizmente, a marca dos 300 mil. 350 mil filas na saúde, né, para cirurgias eletivas. Além disso, o analfabetismo infantil em 40%, o que, como colocou o nosso ministro Mendonça, é uma tragédia humanitária, ter 40% das crianças do seu país, do seu estado, da sua cidade, analfabetas e que muitas vezes não vão conseguir, na maior parte das vezes não vão conseguir se alfabetizar no resto da vida. Então a gente sabe que vive uma calamidade aqui nessa cidade e que precisa ser combatida e que precisa ter liderança e que precisa de gente que tenha, de fato, coragem e competência e equipe para enfrentar os problemas que essa cidade passa. tantos eles que aqui, eu garanto para vocês, nos 30 minutos que o Matarazos falou, são nada perto das mais de 48 horas que eu já ouvi problemas da cidade com o Matarazos. O Matarazos aqui, ele estava só no nível, como ele diz, quanto mais ele fala da cidade, mais bravo ele fica. Aqui ele ficou no máximo, assim, o Super Saiyajin nível 1. Ele ainda, assim, tinha muito mais para ficar bravo, porque os problemas são inúmeros. A gente viu semana passada, né, a prefeitura falando, pô, como é que tem o maior programa de recapiamento da história, 30 bilhões de reais em caixa e gasta tudo em asfalto. E aí quando pergunta, pô, por que tem buraco? Ah, é porque a gente não conversa com a Sabesp antes de recapiar. Pô, mas a gente tem um negócio tão fundamental, tão básico, tão elementar e a gente deixa passar. Agora, mais do que isso, dos ensinamentos ali e aqui, contar duas histórias muito rápidas, mas que me inspiram para a minha vida pública e para essa nova trajetória. Quando eu, eu sempre gostei muito de gramática, eu sempre gostei muito da língua portuguesa e eu participei na quarta série, num campeonato de concordância verbal. E no campeonato de concordância verbal, tinha conseguido o segundo lugar. E aí eu cheguei em casa feliz para contar para o meu pai, 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 pô, ganhei o concurso de concordância verbal. Aí ele, é mesmo, filho, que legal, primeiro lugar. Aí eu, não, pai, segundo ele. Então, eu não entendo esse, ah, como um menosprezo ou como um desprezo, mas como um você pode ser melhor, você consegue fazer melhor. E era justamente isso que ele sempre ensinou e que ele sempre incentivou. O outro ponto, até mais cedo, quando a gente estava tirando foto, veio o pessoal falar, pô, nem parece que você é tão tímido assim, né? Fiquei conhecendo pessoalmente, você é tímido, né? Muitas vezes as pessoas não percebem isso porque me vêm discursando, me vêm dando entrevista, mas quando eu estou imbuído do mandato, quando eu estou imbuído com a força de vocês, quando eu estou aqui falando agora, ou quando eu estou num debate, quando eu estou na tribuna, ou quando eu estou na comissão, não só sou eu, são todos vocês. E eu digo isso... E eu digo isso... Pela segunda história, que eu sempre ia às feiras aos domingos com o meu pai, a gente come pastel... E... Não, gente, deixa eu explicar para vocês. Flango é chinês. O que não tem no dicionário chinês é o R. O que não tem no dicionário japonês é o L. Então, japonês fala furango, não fala flango. É importante ter esse esclarecimento. A gente ia de manhã comer pastel e, na volta, eu me lembro que tinha um sujeito, dois homens ali com um carro pifado ali, tentando empurrar. E aí, meu pai com as sacolas na mão, eu com as sacolas na mão também. E ele falou... Ô, filho, vai lá ajudar. Eu falei... Não, pai, eu tenho vergonha. Eu não conheço essas pessoas. Eu vou chegar nelas e vou falar que... Vou ajudar a empurrar o carro. E aí, ele deixou as sacolas no chão e foi lá ele ajudar. E aí, ele voltou para mim e falou... Filho, vergonha você tinha que ter de não ter ido ajudar. E essa é outra das coisas que marcaram a minha vida e que, sem dúvida nenhuma, eu levo para a minha vida pública. E, para fechar, que eu sei que vocês já estão cansados... Ali, eu não posso deixar só os ensinamentos para a parte do meu pai. Eu cresci numa casa de mulheres. Meu pai teve quatro filhos. Primeiro filho, veio uma mulher. Segundo filho, veio uma mulher. Terceiro filho, veio uma mulher. No quarto, ele deu uma fraquejada e vim eu. E a minha mãe foi fazer o ensino médio com 40, 50 anos de idade. Mas ela trabalhou a vida inteira para que eu tivesse, assim como meu pai, trabalhou a vida inteira para que eu tivesse o acesso ao estudo e à educação que eles nunca tiveram. Todas as minhas dimensões são inteligentíssimas, são muito mais competentes do que eu. Uma, hoje, se mudou e está trabalhando nos Estados Unidos. Outra, se mudou e está trabalhando para o Japão. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu já fui assaltado seis vezes aqui com arma na cara aqui na cidade de São Paulo. E eu não vou me mudar da cidade de São Paulo por causa disso. Pelo contrário. O que eu vou fazer é com que eles se mudem da cidade de São Paulo. Porque essa cidade não é dos criminosos, não é dos canalhas, não é dos bandidos. Essa cidade é nossa. Então, o sujeito, e eu vou adotar aqui um discurso do governador Caiado, que infelizmente não pôde vir, para a cidade de São Paulo que ele adotou para Goiás. na cidade de São Paulo, bandido ou muda de profissão ou muda de cidade. Por quê? Nós vamos prender. Se resistir à prisão, se apontar a arma para a cara de um cidadão ou de um policial, vai ser morto. nos termos da lei e com o prefeito com o peito para fazer isso. Então, não são os bandidos que vão me fazer, nem os bandidos da classe política, nem os bandidos de canhão na cinta que vão me fazer mudar da cidade de São Paulo. Eu vou mudar a cidade de São Paulo e vou trazer minhas irmãs de volta. Obrigado. 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 Obrigado.